Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, queridos irmãos e irmãs. Iniciamos o sexto dia da novena em honra a nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Com angústia, sentimos a tragédia da divisão e do ódio que destroçam as relações entre os povos, Jesus, precisamente a fé em Cristo, é que nos dá força para olhar o mundo com confiança. Neste cenário mundial, é que Deus, em seu infinito amor, está nos dando um sinal de sua divina misericórdia. Jesus diz à Santa Faustina, escreve isto, antes de vir como justo juiz, venho como Rei da misericórdia. Escreve, fala às almas onde devem procurar consolos, isto é, no tribunal da misericórdia onde continua a realizar os meus maiores prodígios que se renovam sem cessar. Meu coração está repleto de grande misericórdia para com as almas, especialmente com os pobres pecadores. Abri o meu coração como fonte viva de misericórdia com grande confiança. Os pecadores alcançarão justificação e os justos serão confirmados no bem. Fica sabendo que o meu coração é a própria misericórdia. Desse mar de misericórdia derramam-se graças pelo mundo todo. Nenhuma alma que de mim se tenha aproximado saiu sem consolo. Toda miséria submerge na minha misericórdia. E toda graça brota dessa fonte salvadora e santificante. Enquanto é tempo, recorram à fonte da minha misericórdia. Invoquemos a Santíssima Trindade em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a Jesus Cristo, Rei da Misericórdia. Ó misericordiosíssimo Cristo, Rei, que dissestes à Santa Faustina, Minha filha, quero que o teu coração seja morada da minha misericórdia. Desejo que esta misericórdia derrame pelo mundo todo, pelo teu coração. Quem quer que se aproxime de ti, que não se afaste sem essa confiança na minha misericórdia. Que desejo tanto para as almas. Fazei de nós uma morada da tua infinita misericórdia para com o próximo. Amém. Acolhei com misericórdia as súplicas que vos dirijo nesta novena. Faça o seu pedido. E apresentai-as ao Pai, que se dignou enviar-vos como nosso Salvador. Amém. Senhor Jesus Cristo, Rei da Misericórdia, tem de piedade de nós. Ladainha de Cristo, Rei Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós Senhor Jesus Cristo, Rei do Céu e da Terra Tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, Rei Soberano De todas as nações, tende piedade de nós Senhor Jesus Cristo, Rei anunciado pelos profetas Tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, Rei entronizado Na cruz, tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo Rei ressuscitado dentre os mortos, tende piedade De nós, Senhor Jesus Cristo, Rei sentado à direita de Deus, Pai. Tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, Rei de infinita majestade. Tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, Rei exaltado no trono da graça. Tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, Rei de misericórdia. Tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, Rei de cujo lado aberto brotam sangue e água. Tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, Rei compassivo. Tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, Rei autor e eficácia dos sacramentos. Tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, Rei verdadeiramente presente no santíssimo sacramento do altar. Tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei de coração, que arde de amor. Tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, Rei que sois alfa e ômega. Tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, Rei que foste, sois e vireis. Tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, Rei de cujo trono nos aproximamos Confiantes, tem de piedade de nós Senhor Jesus Cristo Rei Do qual provém toda autoridade Tem de piedade de nós Senhor Jesus Cristo Rei Cujo reino não é deste mundo Tem de piedade de nós Senhor Jesus Cristo Rei Que cura toda divisão Tem de piedade de nós Senhor Jesus Cristo Rei Ferido por nossa indiferença Tem de piedade de nós Senhor Jesus Cristo Rei Manso e humilde de coração Tem de piedade de nós Senhor Jesus Cristo Rei Que habitais os corações Tem de piedade de nós Senhor Jesus Cristo Rei Das famílias Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvindo Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Vossa é a grandeza e o poder Vossa é o reino Senhor Oremos Deus eterno e todo poderoso Que dispusestes restaurar Todas as coisas no vosso amado filho Rei do universo Fazei que todas as criaturas Libertas da escravidão E servindo a vossa majestade Vos glorifiquem eternamente Pelo mesmo Cristo nosso Senhor Amém Oração a Cristo Rei do universo Cristo Jesus Eu vos reconheço como Rei do universo Sois autor de toda a criação Exercei sobre mim todos os vossos direitos Renovo as minhas promessas do batismo Renunciando a Satanás As suas pompas E as suas obras E prometo viver como bom cristão De um modo todo especial Comprometo-me a lançar mão De todos os meios A meu alcance Para fazer triunfar Os direitos de Deus E da igreja Ó divino coração de Jesus Eu vos ofereço minhas pobres ações Para conseguir que todos os homens Reconheçam vossa realeza sagrada E assim o reino da paz Se estabeleça por todo o universo Amém Oração final Estamos chegando ao fim Deste sexto dia da novena Onde reconhecemos Que Ele nos quer chegando A cada pessoa Inclusive aos de nossa família Com esta graça Extraordinária Da divina misericórdia Mas Não apenas nós Mas todos São chamados A se transformarem Em morada Da divina misericórdia Antes que Ele venha Como juiz Nos empenhemos Sempre em oração E confiança Na divina misericórdia Especialmente Pela nossa igreja E seus sacerdotes Digamos Jesus Eu confio em vós Estamos chegando Ao fim deste sexto dia Da novena De nosso Senhor Jesus Cristo Rei do universo Nosso próximo encontro Será amanhã Com o sétimo dia da novena E viva Jesus Cristo Estaremos reunidos Até o céu Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém